Música Oito dos 22 municípios do Acre estão em situação de emergência por causa da seca. O nível do rio que leva o nome do estado já não chega a dois metros. A equipe de reportagem da TV Aldeia esteve em cinco cidades para mostrar a preocupação dos moradores diante da possibilidade de ficar sem água em casa. Começamos por Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Essa é a primeira cidade brasileira no curso do rio Acre que nasce no país vizinho. Nesta época do ano, o nível do rio está tão baixo que é possível atravessar a fronteira a pé. A situação também dificulta a navegação. Na pequena cidade, a captação de água para o abastecimento é feita em um pequeno rio chamado de Igarapé Grande. Se o verão for muito forte, ele seca. E aí a população como que fica? A rapaz fica preocupada, né? Em Eptaciolândia, o abastecimento também é garantido pela captação de água de um pequeno rio, o Igarapé Encrenca. Diferente de Assis Brasil e Eptaciolândia, aqui em Brasileia, a captação de água é feita no rio Acre. Mas, de acordo com o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, o Depasa, os serviços ainda não foram afetados. A nossa tubulação é toda de PAD, um sistema que a gente pode retirar um cano e transferir a nossa captação mais além para não ter preocupação com a população. Em Chapuri, a 174 quilômetros da capital, a população conta com duas fontes de água, o rio Acre e o Igarapé em guia. Por enquanto, aqui na minha casa, na minha residência, no momento ainda não fiquei sem água. Na capital, Rio Branco, é onde a situação é mais crítica. O baixo nível do rio Acre, menos de dois metros, dificulta a captação de água. Mas, por enquanto, o fornecimento não está prejudicado. Como ainda não afetou de forma ampla, eles não estão muito preocupados ao quanto nós estamos aqui na capital, porque, para nós, é a única fonte de abastecimento da água.